Eu já estive nos teus olhos como alguém muito amado Por tuas mãos fui afagado, por tua boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus sonhos, já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro, fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno, ou então pra toda vida A pessoa mais querida, a presença preferida Dentro do teu coração O meu mundo era nós dois, na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia, teus defeitos eu não via E hoje sei que foi em vão Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido A minha vida, sem você não tem sentido É igual a minha vida, sem você não tem sentido É igual a minha vida, sem você não tem sentido Eu nasci pra te amar, você é a minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me passa a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me passa a sofrer Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Somos dois apaixonados Nosso amor não terá fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me passa a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me passa a sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo que eu puder Mas me agrade, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me passa a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me passa a sofrer Eu sei que aguento e até me acostumo Com a sua ausência Mas não vai ser fácil viver outra vida sem o teu carinho Agora eu sei que o meu sentimento foi mais que aparência Pois mesmo vivendo entre tantas pessoas me sinto sozinho O nosso passado não era perfeito O nosso passado não era perfeito, mas foi tão bonito E até agora não posso entender porque chegou ao fim E já esqueceu tudo quanto vivemos, eu não acredito Por isso eu sei que a todo momento vai lembrar de mim A nossa história, da tua lembrança, eu sei que não some Vão ficar marcados os nossos momentos de felicidade Mesmo que não fale, tente, eu vou esquecer o meu nome Se eu ainda vivo no teu pensamento Meu nome é saudade Eu sei que aguento e até me acostumo Com a sua ausência Mas não vai ser fácil viver outra vida sem o teu carinho Agora eu sei que o meu sentimento foi mais que aparência Pois mesmo vivendo entre tantas pessoas Pois mesmo vivendo entre tantas pessoas me sinto sozinho O nosso passado não era perfeito, mas foi tão bonito E até agora não posso entender porque chegou ao fim E já esqueceu tudo quanto vivemos, eu não acredito Por isso eu sei que a todo momento vai lembrar de mim A nossa história, da tua lembrança, eu sei que não some Vão ficar marcados os nossos momentos de felicidade Mesmo que não fale, tente em vão esquecer o meu nome Se eu ainda vivo no teu pensamento Meu nome é saudade A nossa história, da tua lembrança, eu sei que não some Vão ficar marcados os nossos momentos de felicidade Mesmo que não fale, tente em vão esquecer o meu nome Se eu ainda vivo no teu pensamento Meu nome é saudade Música 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 Amém. Se às vezes me esqueço em função da lida De dizer que a vida pra mim é você Te abanca comigo e me faz um afago Me alcança um amargo que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui rude contigo perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Música A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso me aparto do teu doce abraço E tudo que faço só penso em nós dois Não temas eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tem o juízo E tudo que eu quero, eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Música 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 Quem quiser saber seu nome Não adianta me perguntar É ciúme que eu tenho De alguém querer te amar É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Música Quem quiser ver seu retrato Não me peça que eu não mostro É ciúme que eu tenho É ciúme que eu tenho É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Música Para alguém viver feliz, sem ciúmes de você Só depois de nós casados, para isso acontecer É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração S1, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Música